Bom, agora eu vou saber o que começa a virar caliente Está caliente o que começa a virar Mira que outro está assim na caileio Boa tarde, boa tarde Boa tarde, boa tarde Até vamos comer aqui Até vamos comer aqui Você vai virar uma comida aqui? Muitos trofos para você não conversar já um rato aqui Não, não, fico, fico 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 Fo Fico E strax Daqui E quilo Rodra do que vai ser o cenário. Eu não sei, não sei. Eu sei que tem um cara que tem um tombeiro que tem um tombeiro favorito e tem uma roupa crítica também. Que tem um tombeiro para o louco, não tem um tombeiro para quem está. Mas, como eu disse, é que tem um tombeiro com o arreglo de titi de palma. Exato. O arreglo de titi de palma era... O que é que vai virar? É uma coisa que... Eu não sabia. Eu não sabia ainda. É uma coisa que vai... É uma coisa que vai... Querendo que... Algo ou outro vai passar. Mas... É assim que está. Então, você vai começar a armar cá, você vai começar... Não está bem, não está bem. Eu estou trabalhando muito, porque, claro... Você conhece o que é o tempo que tem aqui. Você vai começar a partir dezembro, com todo tipo de coisa. Eu estou trabalhando muito, muito, duro. Para acabar com a tua coisa, para ir ao arreglo, para começar sempre. Claro, vivo ou vivo? Vivo ou vivo! Rede e rede! Back then, tumba aqui! Para quieto! Aplausos 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 Aplausos